E aí pessoal, tudo bem? Mark Snow de novo aqui com vocês, hoje estou respondendo mais uma pergunta no Mark Snow Responde. Quem me perguntou foi meu amigo Levi Queiroz e falou o seguinte Mark, o que você acha de amplificadores nacionais como Temiranda, Xpland, Alien e Pedrone? Você indicaria essas marcas? Olha Levi, o que eu posso falar é o seguinte Eu indico o que eu já experimentei e se eu realmente achar que vale a pena Dessas marcas aí, sei todos que são marcas conceituadas no mercado Conheço o Miranda, mas nunca testei nenhum ampli dele Também já tive a oportunidade de ir na oficina do Pedrone e tocar com alguns amplis dele Dos que eu toquei, realmente o que eu gostei mais foi o Pegasus 50 Já fiz até um vídeo com ele, é um ampli muito legal Tem uma versatilidade ali, ele colocou ali, reuniu no mesmo ampli as possibilidades do Plexi Do Marshall Plexi, do Marshall JCM800 e aquele mod também do AFD Que é o mod do Slash, do Appetite for Destruction Esse ampli dele, ele trabalha também, tem saída pra foot switch Tem a possibilidade de diminuir a voltagem também Pra você ficar trabalhando ali com um som mais saturado Num volume menor Se eu não me engano 18 watts ou 50 watts É um ampli que, pô, adorei o som dele Realmente adorei, achei muito legal Agora, os amplis do Miranda Realmente eu já vi aí vários vídeos Tem colegas meus que usam E já vi muita gente falando bem Eu realmente nunca tive oportunidade de testar Então eu não posso falar muito E o Alien e o Explained realmente também Eu não tive oportunidade de testar Não conheço colegas que tenho Então, como é que eu posso te dizer essa parte aí? O bom é você procurar os fabricantes e testar antes de comprar Se for o caso de você comprar E por que eu não posso afirmar mais? Os amplis já são coisas mais caras Já são equipamentos mais caros E eu não tenho a disponibilidade de comprar Pra poder fazer um teste e também depois revender O que poderia ser feito também Por exemplo, não tô falando que aconteça comigo Acontece com outros aí, né? Outros músicos que tem um canal maior, né? Que às vezes tem até nome Um nome maior Não precisem disso Porque podem comprar Mas os fabricantes mandam pra eles Porque ou confiam mais Ou acham que o canal tem mais visualização Pode ser também o lance de você procurar em outros canais De pessoas aí que eu falei Que eu citei Que tenham esse perfil aí como eu citei O meu, infelizmente Ainda não tá chegando nesse patamar Espero que um dia chegue Que aí quem sabe eu posso fazer um review Pra poder te responder, meu amigo Nesse caso aí O que eu posso falar É os que eu realmente já toquei, né? Que foi o Pedrone E tem um vídeo dele aí Se você quiser ver no meu canal Valeu? Então espero que eu tenha respondido a tua pergunta Um grande abraço Tamo junto Guitaristas do bem O que foi o Pedrone 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 O que foi o Pedrone